Caso o cadastro no banco não seja renovado, o benefício pode ser suspenso. Idosos que estejam impossibilitados de ir à agência devem apresentar um procurador. Para se cadastrar, o procurador deverá comparecer a uma agência da Previdência Social e apresentar a procuração devidamente assinada. O objetivo é fazer a comprovação de vida e a renovação da senha na rede bancária. Quem perder o prazo poderá ter o benefício suspenso. A comprovação deve ser feita na instituição em que o segurado recebe. Basta levar um documento de identificação com foto. Os bancos que têm tecnologia para fazer a identificação biométrica poderão utilizá-la.